Eu não poderia deixar de vir hoje aqui, eu e a minha companheira deles estamos 8 horas dentro de avião, aeroporto, mas eu não poderia deixar de dar a minha opinião, compartilhar com vocês aqui sobre a declaração de Bolsonaro de que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada. Ora, se ele não pode fazer nada, que ele renuncie e o Brasil não está quebrado. Quem está quebrado e sofrendo são milhões de famílias com filhos desempregados, com familiares desempregados. O Brasil não está quebrado e Bolsonaro poderia tomar uma atitude muito positiva para com o Brasil, pedir para sair.